Essa vai pra todos os apaixonados do Brasil e do mundo, tá bom? Cantei muito essa moda aqui. Enquanto o milhão tiver de você, eu serei as suas plantas, eu serei, eu serei, elas me fazem pensar que eu estou com você. Quero, meu Deus, como eu quero essa mulher comigo, como eu espero o momento de ver ela chegando. Choro só de imaginar e peço ao meu coração, aguente firme, não pare, não me deixe na mão. Quero, meu Deus, como eu quero abraçá-la de novo e nunca mais nos meus braços deixará sair. Sempre em você, em você ser, na mais bonita das noites, despido assim como a lua. Te amar e dormir Te amar e dormir Te amar e dormir Te amar e dormir